Olá meus amores, é noite de ano a casa, estou aqui para confirmar a minha presença no dia 31 de dezembro Todos os caminhos vão dar para o Sino Atlântico na grande passagem de ano com o maestro Fabregas Vais perder a grande oportunidade de ver noite e dia e seus bailarinos pessoalmente Claro que não, até lá o nosso encontro é no Sino Atlântico A grande família do Angola, eles voam... Na cidade léguida de xixua. Jure, até léroport. É a português. Vamos depolar. En 45 mil de vadas. Vila jovem ville. Vamos dar um concerto mémorable. Os 31 anos na cidade. Os 1. Os 6, Os 3, Os 31 anos na cidade. Os 31 anos na cidade. Os 1, osando é contribuí. Você sabe, os vilares e vilares Nós estamos no aeroporto aqui Bom, Wanda, eu estou chegando Vamos ver o bom coisa, vamos ver os 30 anos Amém Isso, isso, isso As pessoas se acham Não vou, não vou, não vou Aqui é isso, não vou, não vou O que é isso? 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 Tchau, tchau.